Bom Dito Vaqueiro É Vaquenjada de Luxo É grito, beijo e malvendo, dando a primeira chuvada É um escavaqueirama em frente a casa calhada Vai olhar no campo baixo se a randa já tá fechada O vaqueiro da fazenda é que se rouba primeiro Montado em seu cavalo bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha ralando em cima da cela Se desfiando de espinho de antiga de favela A boia em verso pensando na beleza da donzela E sento em seu arroio ou vai que a mansa é bonita Vem no lugar do chocalho lindo laço de fita Seu nome é Rosa do Prado, úmido de carmelita Quando se juntar os aqueiros em frente a casa calhada Com que a brada voz batia sai cantando o mar do ar E a filha do fazendeiro fica logo apaixonada Carmelita Carmelita quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de coro começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora assim, joga seus coros na cama Pelo campo um gado, recombulguei por ele e chama Na porteira do curral, guerra toda me zerrama Dizem-lhe quando eu morrer, coloquem no meu caixão Meu uniforme de couro, perver a javel de bão Pra eu brincar com o São Pedro nas festas de abarcação Não esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do cavalo que eu sempre chamei de axéu Pra eu brincar com o São Pedro nas aquejadas do céu Dizem-lhe quando eu morrer, não quero choro e nem lágrimas Quero o meu chapéu de couro e uma camisa enganada Com as letras bem bonitas foi o rei das aquejadas E eu termino muito impedindo das serras dos tabuleiros Dos grudilhos, das chapadas por este Brasil inteiro Os currais e das bebidas de todos os fazendeiros Os currais e das bebidas de todos os fazendeiros